Música Estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva e aqui nós estamos recebendo, tendo a honra, o prazer de receber e conversar com o arquiteto urbanista José Antônio Lemos Estamos conversando aqui sobre os 300 anos de Cuiabá Estamos em abril de 2019 e foi em abril de 1719 que essa cidade maravilhosa foi fundada Antes disso nós estivemos por aqui, Bandeirantes, passeando Se não me engano 1670, 1660 Tires de campos, né? Exatamente, mas o que nós queremos falar aqui não é só desse momento histórico extraordinário assim, olhando para trás, nós queremos olhar para frente também Nós queremos pensar Cuiabá, pensar política pública, né? Se você perder o primeiro bloco, você pode assistir na reprise Esse programa vai ao ar às 9 da noite, com reprise 7 da manhã e 1 da tarde E também no Youtube, youtube.com.br TV Assembleia MT E pensando no futuro e olhando um pouco a vocação de Cuiabá Eu me lembro de uma vez estar conversando com um deputado então, o deputado Guilherme Maluf E falar da questão da saúde, que as pessoas iam para cá, se tratar E ele falou, eu acho ótimo que Cuiabá se torne um polo de saúde, de alta e média, média e alta complexidade O senhor também vê Cuiabá assim, com uma vocação para serviços? Sem dúvida, Cuiabá é isso desde o começo Passou aquele momento do ouro, que foi praticamente 30 anos, lá em 1700 A partir daí ela ficou como um polo, um baluarte do interesse português aqui Já era uma espécie de serviço, de defesa, de proteção e de avanço Depois ela vai ter o período... O ponto de comércio, de mercadoria, de distribuição Servia de base para toda essa região E ela continua sendo, hoje, eu coloco até nas minhas reflexões Que o momento que ela está vivendo hoje Depois do salto que ela deu em 1960 Chamado de, que a gente chama de Portal da Amazônia Quando veio a população para ocupar aqui o Mato Grosso E Cuiabá, que decouplicou a população até o ano 2000 Hoje, a partir do ano 2000, nós estamos vivendo um período Que Cuiabá é a capital do agronegócio E centraliza uma das regiões mais dinâmicas e produtivas do planeta Isso a gente tem que entender Tudo isso que está acontecendo de pujança, de dinamismo em Cuiabá É porque ela serve a esse ambiente, a essa região Altamente produtora As tradings, os cursos especializados, a venda de maquinário É, e as pessoas Os eventos que vêm para cá, os congressos, as exposições a respeito do agronegócio E as pessoas que usam roupa, que comem comida, que tem que comprar no atacadisto Essas coisas menores, né? Mas não menos importantes Mas que o povo vive disso Ninguém produz soja ou milho para aumentar a balança de pagamentos do Brasil Produz isso para ter uma vida melhor, qualidade de vida melhor E isso é trazido e passa Cuiabá ao centro É o maior centro consumidor, mas também o maior centro distribuidor do estado Tanto é que outro dia eu vi uma palestra de um diretor da Rumo Que é a sucessora da Ferro Norte Da ALL na Ferro Norte A Rumo A Rumo, né? Mostrando e dizendo que eles estão prontos para iniciar Fazer de Rondonópolis a Cuiabá e daqui para cima Por quê? Economicamente, não politicamente Eles têm interesse econômico Porque tem uma carga que vem do sudeste para Cuiabá Para ser distribuído para a região que vai até o nordeste da Bolívia Rondônia, sul do Pará Essa carga de 20 milhões de toneladas lá no Que vem de trigo De televisor De sapato Automóvel De roupa, tecidos Certo? E isso daí vem para cá De todos os tipos, né? Combustível, material de construção E Para a gente ter uma ideia A produção total de grãos de Mato Grosso do Sul É 16 milhões de toneladas A produção total de grãos de Goiás É 20 milhões de toneladas A carga que vem A carga de retorno Que vem para Mato Grosso Que é a contrapartida do desenvolvimento da produção É o desenvolvimento da qualidade de vida Que vem através desses produtos E é aqui que distribui Então no momento isso está sendo desembarcado Em Rondonópolis Pega o caminhão e vem para cá Agora a tendência disso é subir Subir mais para um monte Porto seco aqui Também em Cáceres A ZPE Que complementa a ZPE Porque você falou em vocação de Cuiabá A vocação histórica de Cuiabá É ser um grande encontro de caminhos Sempre foi do oeste brasileiro E um dos principais do continente sud-americano Isso daí a gente tem que ver Porque está no centro Aqui é um lugar Que deveria ser já Um rubi aéreo Aeroviário Pelo menos Uma empresa Dessas grandes Já poderia ter Aqui como um rubi Com o governo logicamente Oferecendo as vantagens Contra partida Porque você vê Briga lá entre Rio e São Paulo Existe Diminui o preço do querosene Dá incentivo para cá Para lá Aqui também lógico Que tem que ter Mas nós temos O governo Pedro Tags iniciou esse processo Com voo em mais Mato Grosso Com viação regional Mas ainda sem olhar o internacional Sim Porque aqui você vê Sendo o centro Nós temos essa vantagem especial Centro do continente É uma coisa Fora as outras potencialidades Eu entendo Que o futuro É o nosso maior patrimônio histórico O legado dos nossos antepassados Eles brigaram Sofreram Morreram aqui nesse lugar Sofrendo Passando necessidades Para legar Para a gente Essa terra Como parte do Brasil No coração do continente E com todas essas Perspectivas E potencialidades Então Você pegar Belém Brasília A Ferrogrão Que vai emendar Com a Rumo Vai descer Você pegar A ZPE Com a Hidrovia do Paraguai A saída para o Pacífico São coisas São coisas Que vão A Ferrogrão A Ferrogrão Principalmente Vai consolidando a cidade Com essa posição Da sua grande vocação histórica E a gente precisava E a gente precisava Como você colocou No começo do bloco Voltar Está voltado Os olhos Para o futuro Que é uma coisa Que eu acho Esperava que a Copa do Mundo Fizesse isso Pelo menos Ter o papel De a gente olhar para frente Olhou durante um pouquinho Terminou Está todo mundo olhando Só para o passado Para as obras Que não concluíram Que quando a gente Devia estar projetando Outras Logicamente Trabalhando para concluir As que não foram concluídas As da Copa E as não da Copa Porque tem obras Que não são da Copa Que não estão concluídas também O governo agora Parece que lançou Um pacote Eu estava conversando Agora Numa outra entrevista Com o presidente Da União Das Câmaras Municipais E ele adiantou Dessa reunião Que teve com os prefeitos Recentemente Um fórum de prefeitos E foi adiantado Que essas obras Vão ser concluídas Ainda no governo dele Já estão sendo tocadas Algumas delas Agora Nessa questão De olhar para frente Que o senhor está falando Eu sei que isso tem Uma visão Bem Para lá Do futuro Como é que o senhor Enxergaria O senhor citou Em dois momentos A questão Da iniciativa privada Nesse contexto Que é lógico A cidade Vive dos que vivem nela Diz até a música Qual é O desenho Que o senhor Vê também Para a questão Da expansão imobiliária Em Cuiabá Esses novos empreendimentos A questão Ligada a isso A questão Que vai gerar o trânsito Que se geraria Em função disso Esse entreposto Que o Claudício Porto Seco Essa questão De Cuiabá Ser o centro Desse grande depósito Desse grande entreposto Como é que o senhor Como é que o senhor Vê isso Para os próximos anos Professor A questão também Da migração Residencial Mais pro intorno Da cidade Condomínios rurais Eu acho que a gente Precisa de um novo Plano diretor Eu acredito que Nesse sentido É o plano diretor Sim Tem agora o Rodoanel Quer dizer Do jeito que está aí O centro de Cuiabá Eu acho que não suporta Mais dois anos Com esse embalo Automóvel E etc Sim Do trânsito e tal Um dos problemas Nossos Como arquiteto urbanista É que a gente Trabalha com o futuro E o planejamento Não pode ser diferente Trabalha com 20, 30 anos Nosso horizonte É 20, 30 anos Então Muita gente está Olhando lá na frente E É difícil Da gente comunicar Está antevendo Mas trazer E as pessoas Que estão conversando Com a gente Às vezes estão Preocupadas com o buraco Que está no ar Muito justamente Né Então a gente viveu O período da construção Do CPA Por exemplo 1973 74 Pessoas com cabeças Iluminadas Como Professor Júlio Della Mônica Professor Castilho Moacir Freitas Né São pessoas Que anteviam Essa Enxurrada De pessoas O CPA E a rodoviária São momentos A Fernanda Corrêa São umas coisas Meio visionárias Quando eu mudei pra cá Só pra poder Mudei pra cá Em 86 Tinha Era um Parece que era deserto Né Olha onde foram Era aquilo Parece que eram Quilômetros do centro Né Eram 3 quilômetros Do centro histórico O pessoal falava assim Isso é sonho De arquiteto Que não tem o que fazer Fazer uma avenida Com 50 metros de caixa Ligando nada Coisa nenhuma Isso é uma responsabilidade Desperdício de dinheiro É Elefantes brancos Sempre aparecem Nesses momentos Né Que é Otimizando o lado positivo E diminuindo A parte negativa Que sempre O desenvolvimento Também traz Né Mas só que tem Uma coisa grave Que eu aprendi Na minha vida Prática O planejamento Infelizmente Não está ligado A uma coisa Chamada Fazejamento Fazejamento Certo Porque praticamente Por exemplo Essa questão Que você falou Da expansão Da cidade No nosso Lei do uso Do solo Que vem Do plano diretor Desde o ano 2000 Foi do tempo Do Roberto Franz Meirelles Roberto Franz Um fez Uma parte Outro fez a outra E aprovou Né Já estava previsto Nessa lei do uso Do solo O crescimento Da cidade Para dentro Forçar a cidade A ocupar Os seus Espaços vazios Evitando Por exemplo A expansão Do perímetro urbano Não pode Tem gente Que confunde Que não quer Que a cidade Desenvolva Isso Crescer Expandir Não significa Necessariamente Desenvolvimento Muitas vezes Está levando Populações Para Para margem Da cidade Lá não tem Uma farmácia Não tem Uma padaria E encarece Tudo A nossa cidade Aqui de Cuiabá Ela é muito rala Ela tem cerca De 25 Habitantes Por hectare A densidade A densidade Ela é 25 Habitantes Por hectare Quando as doutrinas Fala de no mínimo 250 Isso não é uma filigrana Arquitetônica Isso significa Custo Operacional Para Mas há quem diga Se a gente olha O lado do empresário Até recentemente Estava conversando Com um deles Que ele fala assim Olha Estão falando Que é caro Mas o empresário Constrói O espaço Faz o asfalto Faz a estação De tratamento Quando não faz Uma extração De distribuição De água E se brincar Faz a escola Para compensar O uso do solo Afastado E o governo Não entra Com porcaria nenhuma E ainda cobra Num termo De ajustamento De conduta Por exemplo Ele citando Esse caso recente Aqui do condomínio Da MRV Aqui saindo Para a Chapada 4 milhões de reais Depois de Obra pronta Então ele estava indignado Como é que empreende Numa cidade dessa Pois é Isso é um problema Porque aí fica também A questão da insegurança jurídica Eu sou totalmente A favor Da iniciativa privada Dos empreendimentos É disso que a cidade vive Disso que Cuiabá vai viver E disso que Cuiabá Está vivendo De uma forma Tão dinâmica E acelerada Que até sempre Costuma brincar Comparando Cuiabá Com a Fórmula 1 Corrida de Fórmula 1 No qual os gestores públicos Governamentais São fusquinhas Nessa corrida de Fórmula 1 Não pega nunca Então tem que mudar Essa estrutura de gestão Incluindo o planejamento E o fazejamento Desse planejamento Tem que andarem juntos Para que as coisas aconteçam É absurdo Você está todo no plano Lá desenhado Que aqui são áreas de risco Aqui não pode ter gente morando Aí tem gente que acha Não é interesse social Deixar aí Aí quando chove Desbarranca o morro Como lá no Rio Você pode imaginar Aqui no Rio Que em Niterói Não tem planejamento O prefeito de Niterói Chegar e falar assim Ah, eu não sabia Que esse morro Podia desbarrancar Está escrito lá Que não pode Não, o senhor está indo Lá no Rio de Janeiro E não é também De negrinho Eu vejo Com a preocupação do senhor Não é tapar o sol Com a peneira No ditado Como disse O senhor tem que tentar Não precisa Criticar o buraco É nosso mito lá pra frente Mas não precisa No Rio de Janeiro Pra gente ver esse exemplo Aqui Nas últimas chuvas Aqui No desfraiado Hoje em dia Não é em 1974 Quando houve aquela Calamidade Agora Né Então Essa preocupação Foi Negligenciar Esse planejamento E complicou muito Né Sem dúvida São fundos São fundos de vale Áreas de várzea Que foram ocupadas E isso é uma tradição Do planejamento Do urbanismo Infelizmente No Brasil inteiro Infelizmente No Brasil inteiro Mas de qualquer forma Quem está ocupando Hoje áreas de risco Principalmente as áreas Ainda não consolidadas Já eram pra estar sendo Transferidas Dignamente Isso Para lugares Apropriados Né De forma que tem Posso ter uma vida Segura Tranquila Que o que pouco Nos falta aqui É terra Né professor E esses lugares Não faltam E esses lugares Transformados em Em área livre Área verde Né Área de preservação Parques Que a cidade de Cuiabá Precisa muito Né A cidade verde Agora Nós temos uns problemas Assim Que são O aquário municipal Lá está fechado O prefeito Mauro Mendes Tentou E veio Não foi uma obra Da copa Né Não Não era obra Da copa Quer dizer Era para a copa Era para a copa Né Mas assim Aí agora Nós temos a beira Rio Nova Tem aquele projeto Fluvial Né Da gente ter estações Fluviais Entre Cuiabá e Varja Grande Que eu acho Uma coisa fantástica Mas o senhor acha Que é possível A gente ver isso funcionando Eu acho que é possível Nos próximos 300 anos Ou Bem menos Eu acho que Eu acho que é possível Porque O principal Nós temos aí O rio está aí Você fala Ah não tem um rio Como lá em Curitiba Ou Lá em Campo Grande Fazer um passeio De barco Aí ia ser mais difícil Mas aqui nós temos Está aí Né Então basta ter o interesse E a vontade De se fazer Que a gente faz como O governador hoje Mas o prefeito Mauro Mendes Fez aí A beira Rio O parque Das águas O Tianaí Tianaí Né Tendo a vontade de fazer É É feito Né E isso daí É uma coisa Que a gente precisa Fazer com que a cidade Quer dizer Os nossos gestores Até os estudiosos Olhem pra frente E procurem Essas potencialidades O rio Que você falou É uma potencialidade Extraordinária Como elemento Paisagístico Né Como elemento turístico Mas será que se a gente Focasse por exemplo Num rio Cochipó Da vida Ou num rio Barbado Que tem uma proposta Inclusive De se fazer Um Um parque Horizontal Tem também Pro Ribeirão do Lipo Uma proposta maravilhosa Até do Teodoro Irigarai De fazer um acompanhamento Saindo aqui Do parque Das águas Indo até o parque Dando de Oliveira Acompanhando todo o trajeto Né Fazendo um parque horizontal É um negócio extraordinário O parque Dando de Oliveira O parque Dando de Oliveira Fica lá no No Ribeirão do Lipa Na Fossa Já chegando no Rio Cuiabá Lá Depois do Santa Rosa ali Certo Né E aí passaria aqui por dentro Na frente do parque Mãe Bonifácia Na frente do centro De evento Pantanal E é muito bonito né Um negócio Na lei De desocupação do solo Aquilo já foi colocado Como uma reserva Uma área de proteção O Dante falava muito De fazer uma Emendar O parque Mãe Bonifácia Com a área do centro De convenções Porque tinha Aquele verde maravilhoso Então ali foi Feita uma Reserva Imagina Saindo daqui Do parque das águas A gente acompanhando O Ribeirão do Lipa Né Que ele nasce Em duas regiões Na verdade a gente não sabe muito bem Se é do lado de cá Da chapada Da estrada Ou do lado de lá Né Eu tenho dúvidas ainda Mas é um trabalho Pois é O córrego do Barbado Por exemplo Barbado Barbado Quanto tempo Nós fizemos o projeto Da avenida Parque do Barbado Que até seria No projeto da Copa Seria feito Né Mas infelizmente Mudaram o projeto Fizeram aquela canalização Que eu acho que individa Né Que é o A ideia Desafoga o CPA Avenida do CPA Que ela vai descendo Vai sair lá na ponte Sérgio Mota Que emenda Vai sair na avenida Lá da Vaza Grande Aonde temos Aonde temos a previsão Aonde temos a previsão De um viaduto O senhor não acha que essas prioridades Que o Emanuel traçou Estão adequadas? Se a caneta fosse do senhor O senhor assinava aonde? Não Eu trabalhava isso daí Porque ali é um conflito Realmente Agora teria que estudar Eu não sei se seria Bem Um viaduto Desse tradicional Com as perninhas Para baixo Ou se seria Uma estalhada Porque uma das coisas Que eu reparei Na construção Dos viadutos E das trincheiras É que ela paralisa A cidade E a obra estalhada Como a ponte Sérgio Mota Você constrói Um Um suporte só E dali você constrói De cima para baixo Ela pendurada Praticamente Você não precisa É muito baixo O traço É mais bonito E impacta melhor É O sentido dela é esse Foi feito assim Para grandes portos De você trabalhar O porto O Rio Fazer a ponte Sem atrapalhar A circulação Dos navios Então você Sai mais caro Não tão Mais caro assim Considerando Que você paralisar A cidade 15 a 20% É muito mais Por aí Né Então O nosso papo Está maravilhoso Acho que dava Para a gente conversar As duas horas Mas nosso programa Tem 40 minutos O Marco Já até apareceu Infelizmente São dois blocos De 20 Eu queria assim Deixar a palavra Aberto Microfone Aberto Para o senhor Fazer as considerações Sinais Eu sei que a gente Tinha muita coisa Para falar ainda Mas infelizmente Sim Eu queria agradecer O convite Mais uma vez De estar com esse papo Legal Com vocês E dizer Eu sou cuiabano E queria que todos Os cuiabanos pudessem E acho que devem Comemorar com orgulho Essa terra Viver Essa terra Com orgulho E aproveitar Todas as possibilidades Que ela dá Para a gente Então Um abraço Para todos os cuiabanos E 300 anos De alegria De festa Caracidos ou não Essa cidade É de vocês A gente conta E agradece Todo esforço E empreendimento Essa visão de futuro Essa paixão Que vocês também Nutrem por Cuiabá Pelas cuiabanas Pelos cuiabanos Enfim Grato Grato Por esses 300 anos Que Cuiabá Possa sim Realmente Ter A atenção E o carinho De todos Dos políticos E também Dos seus cidadãos Porque a gente Constrói Aquilo Que a gente Toma afeto A gente tem que ter o afeto E a gente tem que Parar de reclamar Só E fazer a nossa parte E a gente está aqui Tentando fazer a nossa Chacoalhando você Chamando a sua atenção Lembrando que a política pública É responsabilidade sua também Nas audiências públicas Onde quer que esteja Você pode propor leis A assembleia está aberta Para receber as sugestões E a gente está aqui Para ouvir também As suas ideias Esse programa você vê Às nove da noite Com reprise Às sete da manhã E à uma da tarde Também no Youtube Youtube.com Barra TV Assembleia MT Fiquem com Deus E até a próxima